Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bom gente, então estamos aqui para mais uma videoaula do nosso portal 3dvs.com.br Esta aqui é mais uma aula do software Post Builder e nesta aula nós vamos estar trabalhando com Custom Command Na aula anterior a gente fez então esse bloco aqui onde a gente está imprimindo uma informação que é o diâmetro da ferramenta e percebam que agora ele já aparece um texto aqui na frente e esse texto foi porque a gente incrementou esse bloco adicionando essa word aqui que nada mais é do que uma string e essa string informa para nós que parâmetro ou qual informação que vem posterior a ela Bom, como eu disse para vocês então, nesta aula a gente vai estar aprendendo como trabalhar com Custom Command que também é uma forma de pegar as variáveis, de setar parâmetros do pós-processador mas que a gente procura fazer isso, pessoal, só quando realmente tem necessidade Enquanto for possível criar com os blocos, se faz com os blocos blocos, words, formatos Enquanto for possível usar isso, se utiliza os blocos e os formatos e as words Quando o negócio é mais complicado, a gente passa para Custom Command Então eu vou remover esse bloco, não quero mais ele Posso deixar lá os parâmetros tudo direitinho, só não vou mais usar o bloco E vou agora então criar o meu Custom Command Vamos aqui para a aba Custom Command Assim como os blocos, eu não preciso escolher um determinado bloco aqui que seja semelhante ao que eu vou criar Ele é um bloco de texto em linguagem TCL Então eu vou usar qualquer um Por exemplo, eu vou pegar esse mesmo que está selecionado até pelo código dele ser pequeno Vou dar um Create Ele vai criar um novo E eu vou colocar o nome aqui de Diâmetro Ferramenta Percebam que quando a gente vai dar o nome, quando eu clico para dar o nome O PBCMD é uma sigla padrão A gente não tem como remover isso aqui Então aquilo ali já é padrão Diâmetro Ferramenta Agora eu vou apagar isso aqui Bom, primeira coisa eu vou colocar um comentário Comentário é com sustenido na frente Então aqui eu vou ligar o CapsLuke e vou escrever o seguinte Imprime O diâmetro da ferramenta Com duas casas decimais Vamos lá, por partes Primeira coisa, eu preciso capturar uma variável A gente já sabe qual é o nome dessa variável Vamos relembrar onde é que a gente vê as variáveis aqui Browse, monVariables ToDiameter, eu vou dar um search Ele vai me trazer aqui as variáveis com aquilo que eu escrevi Então a variável que eu quero é essa aqui MonToDiameter Vou copiar Perfeito Para importar essa variável para dentro do CustomCommand Eu preciso primeiro declarar ela Como é que eu declaro? Dessa forma Global E o nome dela Então, global monToDiameter Essa variável já existe dentro do NX É uma variável que envia para o PostBuilder uma informação Então aqui agora eu estou declarando ela para pegar essa informação posteriormente Certo? Bom, depois para imprimir essa informação A gente tem uma função que faz isso Esta função é a monUnderlineOutputUnderlineLiteral Certo? Percebam que ela ficou de cor diferente Então esta função permite imprimir no pós-processador No arquivo NC, aliás Qualquer string Tudo que eu quiser imprimir Eu utilizo o monOutputLiteral A informação vai entre aspas E aí eu posso escrever o que eu quiser aqui Por exemplo Diâmetro Da ferramenta Atual Dois pontos E agora eu vou inserir então a informação Da ferramenta Do diâmetro da ferramenta Que atualmente está setada na minha estratégia E para inserir essa informação no nosso arquivo NC É muito simples, pessoal Eu só preciso copiar o nome desta variável aqui Que é a que traz a informação do diâmetro da ferramenta Então eu vou dar um copy E imprimir ela dentro destas aspas aqui Com este comando monOutputLiteral O detalhe é que eu preciso preceder esta variável Com o caractere$ Aí eu clico com o botão direito Paste Pronto Aí está a impressão do diâmetro da ferramenta Então com estas informações Eu já criei um custom command Que vai imprimir para nós O diâmetro da ferramenta Vamos ver se funciona Eu vou salvar aqui Vou passar agora aqui para o programa to patch Vou vir aqui no programa E vou colocar ele aqui embaixo Como é que eu faço para adicionar? A gente vai clicar nessa seta E vamos procurar o nosso pbcmd Que a gente acabou de criar E aqui está ele Pbcmd diâmetro ferramenta Vou adicionar ele aqui embaixo Prontinho Vou salvar novamente E vamos agora então Gerar um arquivo NC Vou selecionar essa estratégia E vou clicar no pós-processar É na pasta Akira mesmo No pós-processador Vou dar um ok Ok E aí está Diâmetro da ferramenta atual 32 e uma série de casas decimais Certo? Então obviamente Se eu colocar ali um diâmetro quebrado Para a minha ferramenta Ele vai sair aqui também Só que o problema é que está saindo muitos zeros Tem muitos zeros aqui Eu preciso eliminar aqui Eu quero só duas casas decimais Como é que eu posso proceder para fazer isso? Então vamos lá Vamos voltar aqui para o post builder E vamos lá no custom command Tem duas formas de fazer isso Eu poderia criar uma nova variável E formatar essa nova variável E imprimir ela aqui Ou eu posso imprimir direto essa informação Já formatada Tudo aqui dentro Vamos fazer as duas formas Para vocês entenderem Eu primeiro vou fazer Formatando uma nova variável E depois a gente faz tudo Numa mesma linha Ok? Então vamos lá Eu vou criar uma nova variável Global Vou chamar ela de Mon To Dígito 2 Ok? E agora eu preciso fazer então A formatação Dessa informação aqui Do diâmetro Passando Para essa variável O conteúdo formatado Com duas casas decimais Como é que eu faço isso? A gente utiliza o comando 7 Um detalhe no comando 7 É que Diferentemente Como eu faço aqui para impressão Que a gente coloca o dólar No 7 Eu não vou usar o dólar Eu tenho que dar somente O nome da variável Então o nome da variável É essa aqui Vou copiar ela E vou colocar aqui 7 Vou dar um Paste Não tem sinal de igual Só dou um espaço E coloco o seguinte Abre e fecho Colchetes E dentro eu escrevo Format Que é uma função interna Do TCL Entre aspas Eu coloco Percentual Ponto No caso Duas casas decimais E o F Então essa é uma forma De formatação É uma formatação De duas casas decimais De um ponto flutuante E depois dessa formatação Eu coloco a variável Que eu quero realmente formatar Que é essa aqui Vou copiar ela Dólar Monta o diameter E vou colar aqui no final Perfeito Então eu estou setando A variável dígito 2 Com o conteúdo do diâmetro Mas já formatado Com duas casas decimais E agora a gente vai imprimir Esta variável aqui Copy E vou dar um paste aqui Vamos salvar Entenderam a mudança? Só formatei esta variável E passei ela aqui Para impressão Vamos de novo Vou até mudar alguma coisa Aqui no texto Diâmetro da ferramenta Vou tirar o atual Certo? Salvei Para a gente realmente ver Que está correto Vou pause processar Olha só Diâmetro da ferramenta 32 Com duas casas decimais Bacana, né? Agora eu vou fazer isto tudo Numa mesma linha Vamos aqui para o pause processador Eu só preciso passar esta informação Aqui para o comando Mon output literal Então eu já vou copiar isto aqui Que é o format Vou copiar Vou colocar aqui Um comentário E abaixo Eu vou fazer uma nova impressão Aqui Inclusive vou copiar tudo isto aqui Para a gente ter as duas formas Vamos copiar isto aqui Agora eu vou cortar ela E vou colocar aqui Olha que bacana Posso colocar tudo dentro do mesmo comando Mon output literal Aí diâmetro da ferramenta Agora eu vou voltar com o atual Para a gente ver a diferença Aí eu faço um formato Um format Com estes parâmetros aqui E qual a variável eu quero formatar Certo? Vamos ver se está funcionando Então eu vou dar um salvar aqui Eu não preciso apagar este set Porque eu só não vou utilizar ela Então vamos lá Aqui para o nx Posso processar Ok E aí está Diâmetro da ferramenta atual 32 Se eu quero 3 casas decimais Basta vir aqui E dizer para ele Que é um ponto flutuante De Eu vou colocar aqui 4 casas decimais Para a gente ver bem a diferença Salvar E posso processar Aí está Com 4 casas decimais Bacana, né pessoal? Bom, então a gente viu Uma outra forma aí Que é utilizando Custom Command Mas este tipo de comando aqui A gente utiliza realmente Quando é necessário Porque muita, muita, muita coisa Dá para fazer diretamente Com as words Com os formatos Com os blocos Isto aqui é um caso à parte mesmo A gente está criando Custom Command É algo bem à parte mesmo Mas é uma informação legal Que tem aí Uma outra coisa Que eu quero mostrar para vocês Está aqui em Output Settings Other Options E a gente tem essa opção aqui Active Review Tool Marca essa opção E a gente tem essa opção E a gente tem essa opção E a gente tem essa opção